No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi. Oi, oi, gente amiga e solidária desse nosso programa que hoje se despede de uma campanha que há meses Viva Maria acompanha com grande interesse. Falo de uma campanha humanitária que visa criar um fundo de amparo às crianças órfãs do Brasil, em especial aquelas que perderam seus pais por causa da Covid-19. Graças à disposição de luta do amigo jornalista Valberto Maciel, que além de ser o idealizador da campanha, escreveu o e-book Órfãos da Covid-19, o que era antes uma proposta legislativa lá no site e-Cidadania do Senado Federal, se transformou num exemplo de mobilização nacional. E justo hoje, quando a campanha vive o seu último dia, queremos expressar nossa gratidão a você, que também apoiou essa iniciativa, na voz de Valberto Maciel. Diga lá, meu amigo. Exatamente, Mara Régio. Estamos aqui novamente, mas dessa vez é para agradecer todo o apoio que recebemos para a campanha Órfãos da Covid-19, que hoje, às 18 horas, encerra o período de apoios lá no site e-Cidadania do Senado Federal. Então, quem quiser ainda marcar sua presença, dando seu apoio, pode entrar pelo site órfãosdacovid19.com.br, com o if no 19, acessar o site e-Cidadania do Senado, através do link que está no site, e registrar o seu apoio à proposta para criar um fundo de amparo aos órfãos da Covid-19 do Brasil. Mara Régio, a campanha legislativa, a partir de agora, vou deixar a cargo dos senadores e deputados, que graças à repercussão do nosso trabalho, do seu apoio, na pessoa de quem agradeço a todos os profissionais de comunicação do Brasil, que nos ajudaram, divulgando e participando diretamente e até financeiramente da campanha. Agradeço a todas as pessoas maravilhosas que estiveram junto comigo nessa luta. Foi uma luta que começou comigo, mas que se transformou numa luta de mais de 20 mil pessoas no Brasil, que, pelo menos, ouviram falar da campanha. No total, tivemos 2 mil apoios para a proposta, juntando as duas etapas que participamos, e reunimos 2 mil pessoas que deram seu apoio lá, com certeza são pessoas que estão hoje capacitadas e vislumbrando um mundo melhor para essas crianças que estão ficando órfãs durante a pandemia. Então, eu quero agradecer aqui, Mara Régio, as bordadeiras, o maravilhoso movimento das bordadeiras do Brasil, que estiveram aqui em Brasília e, juntamente com toda a sua representatividade, levaram o nome da campanha Órfãos da Covid-19 e Órfãos do Brasil para todo o Brasil. Quero agradecer a rede de apoio, as famílias das vítimas da Covid-19, meu amigo Paulo Pedrini e Danilo César, que sempre estiveram comigo e dando seu apoio, ajudando naquilo que eles puderam ajudar, para nós conseguirmos chegar onde chegamos. Quero agradecer ao IPEDES, lá da Glaucia, em Manaus, que também esteve conosco, está conosco até hoje, nessa luta de conseguir dias melhores para as crianças que estão ficando órfãs por conta da Covid-19. Mandar aqui um grande abraço para o índio chavante Lúcio e para Ávila e Boniaká, que também é uma guerreira indígena, que passa por comigo de uma das lives. Mara Regia, durante essa campanha, o grande ganho que nós tivemos foi tirar da invisibilidade a questão dos ófãos da Covid-19. Conseguimos realizar algumas lives acerca do tema, participamos quatro vezes desse maravilhoso programa, o Viva Maria, que você toca com tanto esmero e com tanta eficiência aí na EBC. Fomos entrevistados pela TV Senado, canal Galãs Feios no YouTube, do jornalista Hélder Maldonado e Marco Bezzi. A campanha também foi retratada no Correio Brasiliense, no Jornal de Brasília, no Portal Brasil 61, no Portal Metrópolis. Passamos de duas audiências públicas, uma na Câmara com o deputado federal doutor Luizinho do PP do Rio de Janeiro, e outra no Senado com a senadora Elisiane Gama do Cidadania Maranhão. Então, Mara Regia, a campanha conseguiu realmente tirar da invisibilidade um tema que não era discutido há um ano atrás. Chegamos a esse momento com a perspectiva do governo criar uma bolsa de 250 reais para atender essas crenças. Então, eu tenho certeza que a senadora Elisiane Gama, no Senado Federal, e o deputado doutor Luizinho, na Câmara Federal, vão ser os dois grandes baluartes dessa luta para ajudar, para dar condições melhores de vida para as crianças que ficaram órfãs, estão ficando órfãs nessa pandemia. Eu quero aqui agradecer a todos os deputados e senadores que têm projetos dentro do Nau. Eu tenho o do senador Marcos Rogério, também lá do PT do Sergipe, que não tivemos um contato direto, mas eu sei que tem um projeto dele. É importante que eles tenham esses projetos e que esse arcabouço relativo se transforme em uma lei em favor dessas crianças. Mara Reggio, eu quero lembrar que, mesmo não renovando a proposta lá no Senado, o e-book Órfãos da Covid-19 continuará à venda nas minhas redes sociais para ajudar essas crianças. Estarei repassando 80% do que eu arrecadar com essa venda para essas crianças. E a Vaquinha Online, no site vaquinhaonline.com.br, também está ainda acessível para quem quiser ajudar. Porque, além da pandemia, estamos passando um momento muito grave e duro, que é o frio, o inverno. E nós temos que aquecer os corações dessas crianças de alguma forma. Bom, Mara Reggio, eu quero te agradecer imensamente. Agradecer a todos que participaram comigo dessa campanha. Que Deus nos abençoe e que nós consigamos sair dessa pandemia de mãos dadas. Um grande beijo no seu coração e de toda a sua equipe. Viva Maria, produção e apresentação Mara Reggio.